Você tem buscado a sua cura, a sua libertação em algo que não vai lhe libertar Buscado em pessoas que não vão lhe transformar Mas busque em Jesus que eu lhe garanto, glória a Deus, aleluia Que você vai ter transformado, você vai ser liberto, você vai ser salvo A nossa salvação está em Jesus, não tem salvação em outro nome Glória a Deus, aleluia, é só Jesus que salva, é só Jesus que liberta Glória a Deus, aleluia, vamos para Jesus que é o canto certo Aí Jesus cura aquela mulher, fica curada Aí Jesus vai para a casa daquele homem, vai para a casa de Jairo, vai para a casa dele Aí ele caminha, aí aquela menina está morta, chega lá, já está os instrumentistas Naquela época tinha os instrumentistas da mesma forma que vai manter, vai seguir no carro Com aquele som de os instrumentistas para estar lá tocando Aqueles homens já estavam preparados para tocar, para tocar naquele velório Para seguir aquele tempo Mas eu quero dizer para você que aonde Jesus chega ele faz a diferença Aonde Jesus chega e transforma, aonde tem morte ele transforma em vida Aonde tiver um morto chega os pés de Jesus aqui Nós aqui todos vivíamos no mundo, nós aqui vivíamos lá no mundo da escuridão Vivíamos lá morto no mundo Porque João vai dizer o mundo já está em uma língua João quer dizer que o mundo está morto com uma língua Até a hora que não aceita Jesus Até a hora que aceita Jesus, Jesus é que tem a vida É Salmo homem da morte para a vida Glória a Deus, aleluia Glória a Deus E nós vamos olhar lá em Lucas capítulo 7 versículo 12 diante Vai falar de uma viúva Uma viúva que saia da cidade de Naim O único filho que a viúva tinha ia morrer no caixão Aquela viúva ia chorando com muita tristeza no seu coração E nós sabemos que para as viúvas naquele tempo era uma época muito difícil Hoje uma viúva tem uma aposentadoria Hoje a viúva tem um amparo social Naquele tempo não tinha nada Por que que na neia de Moisés Ia dizer que as espigas que caíssem no chão não era bem descartar Aquelas que tivessem nos arredores eram para deixar Que eram os novos para as viúvas A viúva naquele tempo sofria Mas aquela viúva vai com tristeza no seu coração chorando Vinha saindo da cidade de Naim Mas para lá para a cidade de Naim ia entrar na vida E quando a morte ia sair na vida Ia chegar em Deus E eu acho que caro seja o nome de Jesus Jesus se aproxima daquele teor E diz mulher não chove Mulher cala de mim Aquela mulher também dizia O que que esse homem quer ainda me importa ou não? Porque eu já estou aqui cheio de tristeza no meu coração Eu estou aqui cheio de angústia no meu coração E esse homem ainda manda eu me calar Mas ela mal sabia que ali era a vida Que eu achei que Jesus se aproxima dela Enquanto ela ia levando a morte Jesus ia levando a vida Jesus é a vida para ti Aceita Jesus na tua vida E tu tem a vida eterna Jesus se aproxima daquele corpo Toca nele E aquele jovem se levanta e começa a falar É porque Jesus onde ele vai, ele faz a diferença Jesus onde ele vai, ele transforma a vida Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Já ressuscitado Sai com o seu filho É vivo Glória a Deus Aleluia É porque Jesus é assim Jesus é a vida Porque vai dizer lá em João capítulo 6 João 14, 6 vai dizer Jesus vai dizer Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida E eu sou a vida Venha ao Pai Se não por mim Ou você passa por Jesus Ou você não tem salvação É Só tem salvação no nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Sabe que pra que seja o nome de Jesus Aleluia Dê o crédito pra Jesus Se você quer morar no céu Se você quer ter salvação é Jesus Não existe outro nome Outro nome que parte do céu Que tenha salvação é no centro de Jesus É Deus Jesus Cristo é que tem salvação Por isso é que nós estamos aqui pregando esse evangelho Nós estamos aqui falando de Jesus Por isso é que nós temos alegria no coração É porque nós temos Jesus na nossa vida É porque nós aceitamos a Jesus como salvador Se você muitas vezes tem vergonha Que vir aqui na frente e aceita a Jesus como salvador Diz assim Não eu tenho vergonha de ir lá na frente Não eu tenho vergonha de ser crente Não faz vergonha Você tá caindo medo É desse jeito É desse jeito meu Deus Glória a Deus Muitas pessoas andam aí drogadas Roubando não tem vergonha Mas tem vergonha de Jesus Não tem vergonha do seu salvador Eu tenho vergonha daquele que pode vir na vida Eu tenho vergonha daquele que pode fazer a transformação na sua vida Jesus é quem é a transformação É Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Em Mateus capítulo 7 versículo 13 e versículo 14 Mateus capítulo 13 vai dizer assim Entrai pela porta estreita Porque largue a porta Espaçoso é o caminho que leva a perdição E muitos são os que entram por ela Glória a Deus Aleluia E o versículo 14 vai dizer Porque estreita é a porta E apertada é o caminho que leva a vida E muitos que encontram Glória a Deus Aleluia Venha com a porta estreita Venha com o caminho estreito O caminho é estreito A porta é estreitinha Mas você vai passar Naquele grande dia Quando você chega lá na porta E é estreita Mas Jesus tá lá Lhe esperando pra entrar Naquele dia Jesus tá ali Praços abertos pra lhe acolher É a porta estreita O caminho é estreito Mas tem salvação Não adianta andar no homem E andar no caminho largo Não adianta andar no homem E ter E andar no caminho largo Fazendo tudo aquilo que a carne quer Glória a Deus Aleluia Porque o final dele A porta estreita Você não vai entrar com a sua bagagem lá não Glória a Deus Aleluia Venha pra porta estreita Venha com o caminho estreito Que é Jesus Glória a Deus É desse jeito Aleluia Que é o lugar que seja o nome de Jesus Aleluia Por isso meus queridos e amados irmãos O que nós temos que andar É na porta estreita Nós temos que andar no caminho estreito Jesus é maravilhoso Jesus se você Se aproximar dele Ele faz a diferença na sua vida Porque Jesus é assim Onde ele vai Ele faz a diferença Só Jesus é a salvação Só Jesus que dá a sua transformação Não adianta você buscar a salvação Outra pessoa Não adianta você querer Tornar de Jesus Que você não vai achar salvação Você só vai achar em Jesus Cristo Glória a Deus Aleluia Aleluia E é dessa forma meus queridos e amados irmãos Essa mulher vai chegar aos pés E Jesus toca na roupa dele Na orla da roupa dele E vai curada Toca na orla do manto de Jesus E fica curada Jesus chega na casa desse homem Chamando Jairo E vai curar a filha dele Vai ressuscitar a filha dele Porque Jesus Só ele é a ressurreição Só ele pode nos dar a vida eterna Só ele morreu na cruz do calvário Foi torturado Eu chamo a tortura Por mim e por você Busca salvação Onde tem salvação Não vá buscar salvação Onde é do canto Busque em Jesus Que ele tenha garantia da salvação Pra você Glória a Deus Aleluia Busque a salvação em Jesus Busque a solução Do seu problema em Jesus Faça que nem essa mulher Que padecia com fluxo de sangue Há 12 anos Gastou tudo que tinha com os médicos Mas não foi curada Ela foi receber a cura em Jesus Glória a Deus Aleluia Faça que nem Jairo Se você acha que está Morto Por causa do pecado Se não tem solução Você não consegue se libertar sozinho Eu digo isso É porque nenhum aqui Conseguiu se libertar sozinho Teve que buscar Jesus Aí Jesus é quem transforma a nossa vida Jesus é quem nos liberta Aí esse homem chamado Jairo Era chefe da sinagoga Ele vai chegar a Jesus Vai buscar solução para o seu problema Glória a Deus Aleluia Porque ele sabia Que era só ele que podia Resolver o seu problema Glória a Deus Aleluia Aí ele vai chegar A sua filha Vai ressuscitada Por que? Porque ele buscou a solução No canto certo Busca a solução Para a sua vida No canto certo Busca em Jesus Dê um passo para Jesus Vem aqui na frente Hoje à tarde E aceite ele como salvador E tenha garantia Da vida eterna Não tenha vergonha De aceitar Jesus Não se vergonha Aleluia Porque Jesus vai dizer Em Mateus Jesus vai dizer Que aquele Mateus capítulo Vai dizer em Mateus Capítulo 10 Versículo 32 Ele vai dizer Aquele que Confessar Meu nome Diante dos homens Eu confessarei Diante do meu pai Que está no céu Ele vai dizer No 33 Mas aquele Que me negar Diante dos homens Eu negarei Diante do meu pai Que está no céu Também Glória a Deus Aleluia Por isso Não queira ser negado Por Jesus Naquele dia No grande dia Queira ser Queira ser Confessado o seu nome Querer apagar o seu nome Do livro Do rei da culpa E do pai E do livro Da vida eterna Vem aqui na frente E aceite a Jesus Como salvador Para a sua vida Glória a Deus Aleluia Eu já agradeço A minha oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia